Todos os anos, cerca de um milhão de pessoas sofrem acidentes com queimaduras no Brasil. Essas pessoas sofrem inúmeros desafios físicos, emocionais e sociais. E a Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura, a Ana Vic, criou um abaixo-assinado para incluir essas vítimas no Estatuto dos Deficientes. Esse é o assunto do nosso Cidadania de hoje. E nós recebemos aqui a Alexandra Bilar, da Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimaduras, ela que é fundadora dessa associação, e também a Débora Pinho, coordenadora de campanhas da Change.org. Sejam bem-vindas, muito obrigada por participarem aqui do nosso programa Cidadania. Alexandra, você que é fundadora da Ana Vic, explica para a gente qual é a importância e a necessidade das vítimas de queimaduras serem incluídas no Estatuto das Pessoas com Deficiência. Olá, bom, a importância se dá porque queimaduras são lesões gravíssimas, né, que acometem a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Além da pele, as queimaduras podem atingir também os anexos dessa pele, destruindo glândulas, destruindo vasos, fazendo com que essa pele, ela não tenha aí uma autorregulação, ela não tenha uma hidratação, se tornando então uma pele deficiente, uma pele doente, impedindo então a pessoa que se queima de executar algumas atividades, trabalhos, né, por exemplo, expostos ao sol, por conta da vulnerabilidade dessa pele. A importância também se dá devido à questão socioeconômica. A pessoa, quando ela se queima, ela passa por um período aí de reabilitação, de uso de malha compressiva, no mínimo aí por dois anos. Nesse período, se a pessoa não tiver assistida por um benefício financeiro, se ela não tiver assistida por um benefício de transporte, a qual ela possa ir ao hospital, porque ela precisa passar por essa reabilitação, precisando ir ao hospital duas, três vezes por semana, tendo custos aí com transporte, ela acaba abandonando o tratamento, né. Outra questão também, a importância da intrusão, é que após passar todo esse processo das queimaduras, né, ela fica com sequelas, muitas vezes irreversíveis, e ela precisa voltar ao mercado de trabalho. E ela acaba não conseguindo, por conta do tratamento que acaba acontecendo mesmo após esse período dos dois anos, ela precisa ainda fazer uma cirurgia ou outra, e também por conta do preconceito social. Então, ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Ela sendo incluída como na lei da pessoa com deficiência, ela vai ter acesso a todos esses direitos, né, do benefício do BPC por esse período. Após passar esse período, ela vai ter também a oportunidade de entrar numa vaga de trabalho como pessoa com deficiência. Acho que seria isso, né, para a gente iniciar. E aí você, então, sentiu necessidade, então, de criar, como isso não vinha acontecendo, você resolveu criar, então, um abaixo-assinado, né, como foi esse processo? Sim, antes do abaixo-assinado, na verdade, nós criamos, então, a associação, né. Eu sofri queimaduras no ano de 2010 e percebi que esse era um universo que pouco se falava, pouca informação nós tínhamos. Então, através dos colegas de hospital e através das redes sociais, né, eu criei, então, essa associação e passei a ter contato com vários colegas do Brasil todo que enfrentam as mesmas necessidades, né, os mesmos desafios, que são, como você disse no início, né, além de físicos, são emocionais e sociais. Nós percebemos que havia necessidade de nós, enquanto pessoas que passaram pelas queimaduras e sobreviveram, nos mobilizarmos para que a gente pudesse ir em busca de políticas públicas, tanto de tratamento, que é muito escasso, quanto também de prevenção, políticas de prevenção. E, dentre esse trabalho que nós realizamos, a gente encontrou a Change, né, que é uma plataforma, que é um instrumento aí de mobilização social, para que nós pudéssemos, então, mobilizar, tanto os sobreviventes, como os familiares, como pessoas que têm contato com outras pessoas que se queimam e que entendem, compreendem que essa é uma demanda legítima. Foi, então, que nós criamos o abaixo-assinado, mobilizando o deputado federal Roberto de Lucena, que é presidente de uma frente parlamentar já instaurada em Brasília, mas que precisa aí da mobilização de todos para que essa frente caminhe, né. E foi nesse contexto que surgiu, então, a petição. Débora, e como é a participação da Change, assim, você que é coordenadora de campanhas, como, explica um pouco como funciona esse processo, assim, a pessoa resolve criar um abaixo-assinado, como funciona? Certo. Bom, a Change é uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa pode criar seu abaixo-assinado, basta só ter um acesso à internet, até mesmo no celular, e a partir do momento que as pessoas criam seus abaixo-assinados na plataforma, a gente tem uma equipe que dá um suporte para esses peticionários, né. A gente dá todo o apoio durante a campanha, durante a mobilização, para que essas demandas cheguem ainda mais longe e possam, de fato, se tornar vitórias, que eles alcancem seus objetivos. Então, a gente presta suporte técnico, a gente ajuda na pressão aos tomadores de decisão, nas entregas de assinaturas, nas mobilizações online, agora online, mas também quando tinham mobilizações nas ruas e físicas, que seja. Então, a gente dá todo esse suporte. A Change está em mais de 196 países e a gente tem 400 milhões de usuários. Então, a gente diz que todos os dias existem petições, né, demandas que se tornam vitórias na Change a cada uma hora, né. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso suporte para os peticionários. E esse abaixo-assinado, né, específico para a inclusão das vítimas de queimaduras no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi formalmente entregue ao deputado, né, no dia 11 de junho, né. Como foi esse evento? Isso, exatamente. A Change, junto aí com a Ana Vick, nós promovemos essa entrega online nesse momento, né, se fosse física, com certeza estaríamos lá com eles também. Enviamos para o gabinete do deputado Roberto de Lucena, fizemos uma audiência online, onde pudemos todos que estavam ali representando, falar, né, demandar ao deputado que seja feito, de fato, um projeto de lei para que as pessoas vítimas de queimaduras médias e graves sejam, né, incluídas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, pedindo esse compromisso do deputado, pedindo com que ele desse esse encaminhamento a essa importante pauta, que infelizmente ainda é muito invisibilizada na nossa sociedade. E aí, quando, se não me engano, ela foi entregue, o abaixo-assinado foi entregue com 32 mil assinaturas? Isso. Mas ele continua aberto? Quem quiser assinar, pode continuar assinando? Isso, exatamente. Ele foi entregue com as 32 mil assinaturas que tem no momento, mas quem ainda quiser contribuir, apoiar, demonstrar o seu apoio à Ana Vick e todas as vítimas de queimaduras, né, no Brasil, pode acessar o site change.org barra inclusão queimados na lei da deficiência física, assinar, deixar o seu comentário, demonstrar o seu apoio e, de certa forma, representar ali, porque o abaixo-assinado é uma representação da sociedade civil organizada, né? Então, mobilizando a sociedade, demonstrando o seu apoio à causa. Alexandre, a Débora tocou num ponto interessante, né, que, assim, são as vítimas de queimaduras médias e graves. Porque quando a gente fala de queimadura, todo mundo já se queimou alguma vez, né, levemente, mas, assim, o que caracteriza mesmo uma queimadura mais séria? Essas que são médias ou graves que entram aí nesse caso que a gente está discutindo de serem quadradas no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Então, como eu mencionei no início, queimaduras de segundo e terceiro grau, elas costumam causar lesões mais profundas, né? Essas lesões, elas levam a deformidades, elas levam aí a limitações físicas. E aí, eu acredito que o próprio órgão que faz essa avaliação das limitações físicas, que são encontradas, né, no corpo, eles vão ter aí mecanismos de fazer essa avaliação, né? Como eu mencionei, né, são limitações físicas, por exemplo, eu tenho aqui a minha mão, essa, uma queimadura, ela causa, então, aderências na pele, ela causa aí limitações, limitações, no caso da mão, de flexibilizar os dedos, eu precisei passar por uma reabilitação, mas eu fiquei com retração no dedo, retrações no pescoço que impedem a rotação, que impedem a extensão, e como eu mesmo mencionei, essa pele é uma pele que ela é mais vulnerável, ela não pode estar exposta aí ao sol, exposta a possibilidades de se tornar aí uma patologia, né, por ela estar justamente mais vulnerável, por exemplo, com um câncer de pele. Eu acredito que os próprios órgãos vão encontrar mecanismos de fazer essa medição, do que seria médio e grave, né, mas por hora eu entendo que a queimadura por si já é uma lesão muito grave, ela caracteriza aí uma das quatro maiores causas de limitações incapacitantes do ser humano, levam à morte, além, como eu já mencionei, além das lesões físicas, as lesões também emocionais, os traumas, as dores, que a pessoa fica após passar pelas queimaduras. Agora, esse número que você mencionou, né, as queimaduras estão entre as quatro que mais causam, né, assim, a pessoa fica impedida, né, assim, mas isso é o número global, mundial, na verdade, nós não temos dados precisos, mas nos países, né, em desenvolvimento, né, no qual o Brasil se inclui, suspeita-se que está entre os primeiros, né, não é o número quatro, está lá entre os primeiros. Porque tem uma questão socioeconômica envolvida, né, as queimaduras atingem mais aquelas famílias em vulnerabilidade social. Então, são famílias que muitas vezes só tem um único cômodo na sua casa, esse único cômodo, ela tem que cozinhar, ela tem que dormir, então, ela também, às vezes, não tem condições financeiras para comprar o gás de cozinha, ela vai cozinhar lenha, ou ela não tem acesso à rede elétrica, ela vai dormir com uma vela acesa. Então, a questão da vulnerabilidade social agrava muito essa questão das queimaduras, né, Então, em países em desenvolvimento, como você mencionou, isso acaba se tornando mais frequente e muito mais comum de acontecer. Então, a gente percebe que nós precisamos trazer à tona essa realidade para a sociedade, para que se trabalhe a prevenção, para que se evite, né, tantos traumas, tantas dores, e, enfim, tanto sofrimento, né. E, como você explicou também, né, mas só reforçando, que esse tratamento, ele continua, né, assim, tem esses dois anos que já é um período bastante extenso, né, assim, de tratamento intensivo, mas mesmo depois, essa pele queimada, ela vai ser uma pele diferente, ela continua exigindo cuidados, né, assim, e para isso tudo é importante, né, é importante que a pessoa tenha recursos, né, e isso vai melhorar, conseguindo ser encaixado aí no estatuto, isso vai melhorar. Então, se nós conseguimos ser incluídos no estatuto da lei da pessoa com deficiência, já o acesso ao tratamento já está garantido, porque hoje poucas pessoas têm acesso a esse tratamento de reabilitação, o que agrava ainda mais esses sequelos. Então, se tivermos incluídos acesso ao tratamento prioritário, nós já teríamos esse acesso ao tratamento, isso já melhoraria, melhoraria a qualidade dessa pele, sem acesso ao tratamento, sem acesso ao uso de malha, porque são caros, a malha compressível é muito caro, o tratamento é muito caro, e a pessoa, como eu disse, se ela não tiver um benefício, ela já está totalmente desamparada financeiramente, até mesmo para questões de alimentação, ela não tem... Então, ela abandona o tratamento, fica com essas sequelas. Porém, se ela tiver acesso ao tratamento, ela vai melhorar a qualidade dessa pele, das funções, através da reabilitação, mas realmente ele não acaba. São cirurgias corretivas que estão feitas ao longo da vida. Eu costumo dizer que o tratamento só acaba quando a pessoa decide que ele acaba. Eu estou há 11 anos, já fiz média de 30 cirurgias, e eu tenho todas essas sequelas. Então, é um tratamento muito desgastante, muito prolongado, que requer muita resiliência da pessoa que se queima, e a gente busca, então, por ajuda, por direitos, na verdade, de acesso a essas pessoas que se queimam, ao tratamento, ao transporte, ao benefício da previdência, ainda que de forma temporária, para que ela possa se recolocar na sociedade, ela possa retomar a sua vida. E essa questão do apoio emocional, ela também vai melhorar se for inserido no estatuto da pessoa com deficiência? Melhora, porque a pessoa passa a se sentir digna, ela tem dignidade, ela tendo acesso ao tratamento, ela tendo acesso a um benefício, ainda que seja temporário, financeiro, ela vai, com certeza, a autoestima dela vai melhorar, ela vai ter até condições mesmo de ir ao psicólogo, porque acabam que, os pacientes acabam abandonando o tratamento. por todas as questões já colocadas aqui, eles abandonam, porque eles não têm o dinheiro, para ir ao hospital, quando tem acesso ao tratamento, porque, infelizmente, a pessoa sobrevive às queimaduras e depois ela fica desamparada, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, ela precisa de um fonoaudiólogo, ela precisa de um fisioterapeuta, ela precisa de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, e isso não é garantido em todos os serviços. Então, sendo incluído, a pessoa, com certeza, como falei, ela vai ter aí um salário para ela sobreviver, ela vai ter o transporte para poder ir à reabilitação, ela vai ter o serviço de reabilitação, porque vai ser um atendimento prioritário, com certeza, ela vai psicologicamente, emocionalmente, a autoestima dela, a vontade de viver novamente vai acontecer sim. Hoje, o que nós vemos é um desamparo, um descaso com essas pessoas, infelizmente. Débora, e como que a Change dá visibilidade a essas campanhas, como é que é essa promoção, como que vocês deram visibilidade a essa campanha para a inclusão da pessoa vítima de queimadura no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Bom, a gente tem uma plataforma com 9 milhões de usuários no Brasil, mais ou menos, então a gente faz envios de e-mails para todas essas pessoas, de petições específicas como essa. Além disso, a gente tem um trabalho de assessoria de imprensa, onde a gente pôde dar todo esse suporte para a Alexandra, para a Ana Vick, de trazer essa visibilidade para a pauta na imprensa, porque a gente entende que o abaixo-assinado é, de certa forma, uma forma, me repetir, é uma maneira de trazer a visibilidade para pautas que muitas vezes estão esquecidas, e de fazer com que os tomadores de decisão se sintam comprometidos e, de fato, pressionados, que eles, a gente brinca que, assim, não tem mais como, a partir do momento que você tem o apoio de 32 mil pessoas, não é mais só a Alexandra, não é mais só a Ana Vick, são 32 mil pessoas, brasileiras e brasileiras, que estão se mobilizando e apoiando e demandando essa causa. Então, através do trabalho da Change, das assinaturas, de levar para a imprensa, de fazer mobilizações online, que seja nas redes sociais, através de tuitaços, através de pressão mesmo aos tomadores de decisão, a gente mostra para essas pessoas que têm o poder da caneta, que têm o poder de decidir, que essa demanda tem gente olhando, que ele não pode mais simplesmente colocar debaixo da mesa e fingir que não existe. Então, nesse momento, ele se sente pressionado a, no mínimo, responder. a gente quer que ele resolva. Então, a gente quer que, de fato, o problema seja resolvido, que, nesse caso, se torne, de fato, um projeto de lei, que seja votado, aprovado e que seja incluído e que se torne uma vitória. Mas a gente também, nesse início, a gente cobra por respostas. E esse é o nosso papel, cobrar por respostas das autoridades, nesse caso, do deputado Roberto de Lucena. muito provavelmente, a gente vai procurar outros parlamentares para também levar essa questão para que ela não seja esquecida e para que tenham mais apoio no Congresso sobre essa pauta, para que também exista mais pressão. Então, é dessa forma. A gente mostra o poder, de fato, de quando existe mais de uma pessoa mobilizada através do abaixo-assinado, o quanto ele se torna forte. E você tem números aí de sucesso, de quantas campanhas chegaram a tornar-se lei ou tiveram sucesso? Não exatamente lei, mas a gente pode dizer, a gente tem o número da Change no mundo, de que a cada uma hora, uma petição se torna vitoriosa no mundo. E aqui no Brasil, a gente já tem mais de 800 vitórias, mais de 800 casos vitoriosos, que aí vão, desde acesso a medicamentos para crianças, leis, projetos de leis, acesso a empresas, em relação a produtos de empresas, causas ambientais, causa animal, transporte, por exemplo, a gente tem uma petição aqui que é pedir autorização do transporte de animais no transporte público de São Paulo, enfim, é uma infinidade de pautas, porque justamente como eu afirmei no começo, qualquer pessoa acima de 16 anos pode usar a Change gratuitamente e criar a sua petição, então as pautas são diversas. Legal, parabéns aí pelo sucesso. Obrigada. Alexandra, agora uma questão importante também, claro que é muito importante o apoio às vítimas das queimaduras, mas a prevenção também é fundamental, e a gente viu que depois da pandemia com esse uso de álcool disseminado, a necessidade que a gente tem de desinfetar as coisas, de esterilizar as mãos, infelizmente mais uma vez aumentou o número de queimaduras, e está sendo feita então uma campanha especificamente com relação ao álcool, conta para a gente um pouco dessa campanha. Sim, aumentaram os casos em 30%, a campanha se dá por conta que dia 6 de junho é o dia nacional de combate às queimaduras, poucas pessoas sabem, mas existe uma data para haver essa conscientização, então todo mês de junho nós trabalhamos a campanha Junho Laranja, todas as organizações, entidades que trabalham essa causa disseminam então formas de prevenção. no caso do álcool líquido, em ambientes domésticos você pode estar utilizando a água e o sabão para lavar a mão, você não precisa utilizar o álcool, e com a pandemia, com todo mundo trabalhando em casa, as crianças em casa, então aumentaram-se o número de acidentes, então é muito importante sim trabalhar a prevenção de queimaduras, porque as marcas após a queimadura, todo esse trauma, ele vai perdurar aí talvez para sempre, então a prevenção é a melhor forma, é a forma mais indolora, a forma mais econômica de se tratar as queimaduras, e só para falar também sobre a nossa petição, como já foi enviado ao deputado e como a Débora já mencionou, nós esperamos então uma resposta oficial do deputado, que já tem essa frente parlamentar instaurada em Brasília, que já conhece todas as nossas demandas, tanto das políticas de tratamento, das políticas de prevenção e já tomou a consciência da nossa petição pública, nós pedimos então essa resposta oficial do deputado para que nós venhamos encaminhar para todas essas mais de 32 mil pessoas que assinaram, que esperam aí ansiosamente por essa resposta, não podia deixar de mencionar essa nossa expectativa aqui. Sim, com certeza, nós desejamos boa sorte para essa causa, parabéns pela mobilização de vocês e eu agradeço a participação de vocês aqui no Cidadania, tomara que dê uma resposta bem rápida para esse pleito. E eu agradeço também a você que nos assiste esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube e quem quiser fazer alguma sugestão ou comentário entre em contato pela ouvidoria do Senado. Mais uma vez obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania! Tchau! 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 Tchau!